Este microfone, este amigo nosso, este batalhador incansável, este repórter de destaque na cidade, que é o radialista Paulão, como é conhecido por todos nós. Paulão, hoje eleito vereador em Feira de Santana para defender a nossa cidade. Bom dia, Paulão! O homem do caldeirão! Bom dia, Silvério, Segundinho, Paulo Silva, todos desse programa líder de audiência. Satisfação imensa, poder estar aqui falando com você nesse programa, para a Feira de Santana, toda a Bahia e toda a região. Eu mando um beijo, um abraço apertado para todos eles. Bem, Paulão, é o seguinte, você já concorreu à Câmara de Vereadores por duas ou três vezes, não? Sim? Eu disputei a Câmara de Vereadores por quatro vezes. Quatro vezes? Cinco vezes, ganhei na quinta. Cinco vezes? Cinco vezes, cinco vezes. Rapaz, cinco vezes. Cinco vezes. Dezesseis anos, eu tomei pau seguido. Mas, Viancar, você é teimoso, não é, meu? Sonhador, né, Silvério? Cinco vezes. E, Viancar, você esperava esse ano conseguir a eleição? Silvério, foi a única eleição que eu tinha certeza da minha vitória, porque foi a minha eleição, ela foi uma eleição guiada por Deus. Então, as coisas que eram difíceis, eu estava tornando ela fácil. E eu pude fazer parte de um partido de uma coligação muito boa, que nos dava certeza que fazia dois vereadores, e eu sabia que entre os dois vereadores lá eu estava. Chegou um determinado momento... Qual partido, Paulão? PSC. PSC. Que era comandado... Esse partido é direito ou esquerda? É um partido de direita, ao lado do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho e do prefeito Cabernet Martins da Silva. Sim. Então, você partido para esse partido, acreditou que ganharia as eleições e ganhou mesmo. É, porque... Então, você atribui essa eleição ao partido. A Deus, em primeiro lugar, a Deus. E ao partido, que foi muito... Só para você ter noção, o nosso partido elegeu dois vereadores, mas, na verdade, só um que obteve êxito. Quem é o outro vereador? O outro vereador que era para ser eleito era Carlinhos Cabeção, lá do Limoeiro, mas ele não obteve os 10%. Nós fizemos 21 mil votos, nós fizemos quase 22 mil votos e obtivemos a margem para eleger dois vereadores. Porém, não elegemos o segundo, porque ninguém no meu partido conseguiu obter a margem de 1.425 votos, que daria o coeficiente, que foi 14 mil e pouco, que elegia dois vereadores. Se nós tivéssemos, se alguém no meu partido tivesse 1.425 votos, ou 26 votos, seria vereador, com certeza, lá no meu partido. Mas o segundo mais votado, acho que foi Carlinhos Cabeção, teve 1.300 e poucos votos. Faltou 100 votos. Bom, e o que é que você acha, para ser eleger vereador, depende de ter prestação de serviço, depende de ser bonito, depende de ter conhecimento, depende de dinheiro? Finalmente, o que é que é preciso a lei do voto? Seriedade, trabalho e competência acima de tudo. Se tiveram a seleção, foi fácil, porque o povo cansou dessa Câmara de Vereadores, que lá estava, uma das piores câmaras de vereadores dos últimos tempos, vereadores inertes, que não faziam nada. A gente vê uma regulação aí, matando mais do que tudo na Bahia. A gente tem visto aí diversos problemas aí, a saúde com problema, tanta coisa com problema, e a gente não via. Havia uma cama de vereadores omis, de alguns vereadores lagartixas, entendeu? Porque não é porque o cara é governista que o cara deve baixar a cabeça a tudo, de maneira nenhuma. Eu vou ser um vereador governista, aliado ao prefeito Cober Martins, mas não vou ser um vereador do AMEN, não vou ser um vereador lagartixa, de maneira alguma. Bom, então... Então o povo cansou disso, viu? Se o velho deu a resposta, é niquei na zona. Você vê que todos os vereadores de mandato baixaram o voto. Você... é, 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 Paulo. Então, quais são os seus projetos de lei? O que é que você pretende fazer na Câmara de Vereadores, como vereador? Ah, se o velho, a gente pretende, em primeiro lugar, fazer o que eu sempre fiz, ouvir o povo. Conhecimento eu tenho demais, como jornalista, radialista, com... É... Trabalhando no longo da minha vida, no meio de comunicação. Eu tenho conhecimento e vivenciar no dia a dia os problemas do povo de Feira de Santana, do Homem do Campo, da Sede. A zona rural, hoje, que vive um problema muito sério, a resposta foi a derrota, a caixa pante na zona rural. E o povo deu essa resposta negativamente. Então, portanto, o povo da Sede também está cansado, entendeu? De uma política diferente, de uma política mais próxima das pessoas. Eu pretendo chegar à Casa Legislativa, ouvir a minha base, ouvir o povo. E apresentar projetos, não projetos que seja ser mais um na Casa da Cidadania, no setor legislativo, sim. Mas um projeto que venha trazer benefício à nossa comunidade. A gente tem, por exemplo, a gente tem tantos projetos de lei em Feira de Santana, que não é posto em prática, que não é respeitado, que não é nada. Vergonhosamente, é uma tragédia. Então, eu pretendo estar cobrando, fazendo com que essas leis, elas sejam mantidas, sejam postas em prática. Eu gostei muito do projeto do prefeito Cobé Martins, que vai lutar pelo primeiro emprego. Eu quero lutar, principalmente, nessa questão do desemprego em Feira de Santana, nessa questão da saúde. Se tiver, eu me sinto doente. Eu me sinto triste quando eu vejo você aqui falando, eu vejo o Paulo, eu vejo todo mundo falando. A questão da saúde na Bahia, no Brasil, no mundo. A questão da saúde no Brasil, ela é muito precária. A gente vê os nossos parentes, os nossos irmãos, quando a gente fala assim, os nossos irmãos, no modo geral, nas unidades de saúde, procurando uma transferência no ATI. Quantas pessoas morreram por falta de um grito de independência, de alguém gritar, de alguém até o Ministério Público. Eu quero deixar uma coisa, Silveira, aqui em primeira mão, no seu programa, você pode anotar. O Ministério Público não vai se cansar de várias ações que eu ingressarei no Ministério Público contra essa turma que vive esmagar e pisar na cabeça do nosso povo. Não tem problema, não. Tenho vários amigos advogados, já conversei com todos, e venho com o apoio desses amigos meus advogados. E não tenho a certeza que o Ministério Público vai receber diversas ações judiciais, principalmente essa embasa, que é um terrível, e essa questão da saúde. Várias ações processando para que o direito do nosso povo seja respeitado, Silveira. Contra isso, você não vai ter dúvida, vai haver diversas ações no Ministério Público. Porque quando eles começarem a pagar indenizações milionárias ao nosso povo, eles vão tomar vergonha e respeitar mais os nossos munícipes. Bom, Paulão do Caldeirão, eu quero te agradecer pela presença, te parabenizar mais uma vez, te desejar êxito, uma boa sorte, nesse novo trabalho que tu vai enfrentar agora, que é na Câmara de Vereadores, defendendo o nosso povo. Diga, Paulo, você tem uma pergunta? É, eu tenho um questionamento para o Paulão, mas primeiro quero parabenizar o Paulão e lembrar a ele que quando eu tinha estúdio de áudio, o primeiro dingo de Paulão quem fez sou eu. É verdade. Eu falei com ele, se tivesse continuado fazendo comigo, já tinha sido eleito há mais tempo. Paulão, então, breve eu quero ser de volta aqui, porque eu tenho muito o que lhe perguntar, quero muita coisa a saber de você, mas hoje estou com o tempo apertado. SS, rapidinho aqui, parabenizar o colega Paulão, nós fizemos o curso de radialista junto, não é, Paulão? É verdade, verdade. De uma vez quase a gente, né? Lembra que a gente se arranhou lá o Avem e o Paulão é grande. Paulo me ajudou muito na TV Caldeirão. Paulão, por falar na TV Caldeirão é justamente sobre isso, o sistema Caldeirão, você que era produtor, repórter, cinegrafista, fazia de tudo. Como é que vai ficar o sistema Caldeirão de comunicação? Cada vez mais forte, em defesa do nosso povo. Aproveitando esse momento, mandar um abraço aí para Mário Caribe, que é aniversariante de hoje, um amigo, Mário Caribe. Manda um abraço aí para a minha comunidade de Jaguara, toda a comunidade de Feira de Santana. Foram 2.466 votos, se houver acima de tudo. Só em Jaguara, foi quase 800 votos. E mandar um abraço para meu amigo, meu irmão, Fernando Torres também, que está na sintonia do programa. Um abraço, Fernando. E dizer que a eleição da Câmara está pegando fogo, viu, Silveira? Ah, é verdade. Está pegando fogo, a eleição da Casa Legislativa está pegando fogo. E eu quero mandar um abraço aí para esse vitorioso aí, o Fernando Dantas Torres, que é candidato, viu? Candidato fortíssimo. É verdade, é ele e Zé Carneiro. Ô, Paulão, é o seguinte, você falou aí muito em relação à saúde na Bahia, que a situação da saúde não vai boa e tal. Mas eu queria saber de você e se você concorda comigo. Que pelo fato da saúde não ir muito bem, como você falou, ela termina sendo um grande cabo eleitoral para os vereadores. Com certeza. Muitos vereadores tiram proveito disso, aproveitam com conhecimento, através do bilhetinho e tal. Você não acredita que essa saúde também ajuda muitos vereadores a se eleger? Eu não creio, cada qual faz um tipo de política, eu não creio que isso faça alguém se eleger, porque as pessoas hoje estão muito atentas para essas coisas. Então, você viu que muitas pessoas que usaram de outros termos na política tomou bola nas costas e não se elegeram. Então, não é um exame, uma coisa qualquer que vai eleger. Eu acredito que as pessoas hoje estão votando pelo trabalho, pela determinação das pessoas. A prova disso foi que muitas pessoas ficaram para trás. Candidato que estava na frente nas pesquisas, que dizia que ia ter 8, 10 mil votos, tiveram 3. E foi, na verdade, só para você ter uma noção, o único candidato que teve essa votação astronômica, não pelo trabalho, mas sim pelo que ele desenvolve lá dentro da universidade, foi Jonathan Monteiro. Tirando isso, eu que saí de 1.300 votos para 2.466, mas com trabalho. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Silvério, muito obrigado. Quero dizer para você, viu Silvério, a imprensa vai ter representante. A imprensa vai ter representante. Muito bem, precisa e eu espero que você represente a imprensa. O meu apoio ao presidente Fernando Torres passa pelo respeito à imprensa de Feira de Santana, que não é respeitada. A imprensa de Feira de Santana é a melhor do Brasil, não estou jogando confete aqui, não. Qual é a imprensa? Silvério, vocês cobram tudo, a gente cobre tudo. Não cobra nada, segundo dia, eu cobre tudo de graça. Aí, quando querem dar, dar uma esmola, a gente tem uma verba que é para a imprensa na Casa Legislativa, é que é uma esmola, a gente tem que ter que comentar isso, porque essa imprensa é que leva o conhecimento do povo de Feira de Santana. Por que a imprensa tem que ficar em último plano? Se é a imprensa que mostra a verdade, que mostra tudo de Feira de Santana. Então, a imprensa de Feira de Santana vai ter um representante legítimo. E irei para lá cobrar, diversas vezes, que precisar subir lá no púlpito da cama para criticar, seja lá quem for, quem quer que seja, eu vou criticar. Ninguém espere chegar Paulão do Caldeirão, não, lá, Paulão, paz e amor, não. Vai chegar lá, é Paulão com Caldeirão, com tudo na mão. Então, não espere chegar Paulão lá, paz e amor, não. E mandar um abraço para o Ministério Público, agradecer o Ministério Público, a gente vai dizer que a partir de janeiro, de fevereiro, a gente vai estar aí com várias ações no Ministério Público para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que gostam de pisar na cabeça do novo povo de Feira de Santana. Eu não sou besta, eu não sou menino. Entendo o recado, quem quiser. Então, não venha para cá com um negócio que não gosta de mim, que não confia em mim, isso, aquilo, não. Devagar com a dor, meu compadre, que o santo é de barro. Obrigado, Silveira. Valeu, irmão. Sucesso do seu trabalho, viu? Boa sorte. Obrigado, meu irmão. 10 horas... 10 horas e 50 minutos. Depois dos comerciais, tem mais. Segure aí! Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Boas festas e um ano novo de...